O MG Record tem um recado importante para você que está fora, em outro estado ou em outro país. Sabia que você também pode acompanhar a edição do Balanço Geral e a do MG Record no site do Diário do Rio Doce? A programação é compartilhada ao vivo de segunda a sexta-feira. Acesse drd.com.br e fique por dentro da programação da TV Leste, edição especial do DRD, neste domingo, 10 de março, a edição impressa do Diário do Rio Doce aborda a participação feminina na sociedade. Você encontra o diário nas principais bancas e padarias de governador Valadares. Diário do Rio Doce, drd.com.br.